Parti pra terra longa, foi sempre a lusão E ali já me está, de sorriso faz Marmorra de trem, da vaga de mar, de mar Acordei e vem o terreno Em busca de um futuro, entre sombra e destino Parti pra terra longa, foi sempre a lusão E ali já me está, de sorriso faz Marmorra de trem, da vaga de mar, de mar Acordei e vem o terreno Em busca do futuro, entre sombra e destino Minha vida é zigue-zagueada, em cima de um feijo que a ferdiada Num passe inconstante, mas destino de um cigarro Nunca vive tormenta, na mundo cheio de maldade Minha vida é zigue-zagueada, em cima de um feijo que a ferdiada Num passe inconstante, mas destino de um cigarro Da vida é zigue-zagueada, em cima de um cigarro Num sordedo de magoar, num silêncio de saudade Parti pra terra longe, foi sempre a lusão E ali já me está, de sorriso faz Marmorra de trem, da vaga de mar e mar Da cor, e vem o terreno, em busca do futuro, entre sombra e destino Minha vida é zigue-zagueada, em cima de um feijo que a ferdiada Num passe inconstante, mas destino de um cigarro Da vida é tormenta, na mundo cheio de maldade Minha vida é zigue-zagueada, em cima de um feijo que a ferdiada Num passe inconstante, mas destino de um cigarro Da vida é tormenta, na mundo cheio de maldade Minha vida é zigue-zagueada, em cima de um feijo que a ferdiada Minha vida é zigue-zagueada, em cima de um cigarro